Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e é claro que a Antonella não pode esperar pelo mamar. E a Joyce assim ó gente, ela tá naquele intervalinho entre uma mamada e outra, entre uma troca e outra pra gente poder gravar. E nós queremos falar um pouquinho da Estofaria Venturini pra vocês. A Estofaria Venturini, ela é especialista em couro, captonê, berger e chesterfield. Além dos tecidos, é claro, não é Joyce? Isso aí. Mas essa é uma especialidade de vocês, tanto que vocês atendem assim os melhores arquitetos de Porto Alegre, os antiquários, não é? Que querem renovar os seus estofados pra venda, vocês também atendem e são super conhecidos no mercado, não é? Sim. Conhecidos pela credibilidade, pela competência e pelo comprometimento, que isso é super importante. Joyce, vocês fazem também um estofado, uma poltrona do zero, não é? Do zero, na medida que a pessoa precisa. Eu quero saber... A gente tá feito bastante esses menores, né? Sim. Eu quero saber, Joyce, se vai sair uma carruagem pra Antonella. É, eu acho que vai. Vai ter que sair, não é? Até encomenda de carruagem toda estofada, eles já fizeram pra uma menina e agora Antonella vai ter que ter a dela, né? Vai ter que ter a dela. Gente, a estofaria Venturini também está trazendo uma novidade no mercado que tá todo mundo usando, que é o couro da vaca natural, não é? É. E fica super aconchegante pra nós aqui do sul, fica bárbaro, não é, Joyce? Fica. É bem a cara do inverno, né? É a cara do inverno. E da nossa tradição também, né? E pra quem não quiser ousar tanto e fazer aquela poltrona, faz o puff, que dá o mesmo efeito. Dá o mesmo efeito. Dá pra fazer o puff de todos os tamanhos, né? É. Da maneira que a pessoa quiser. A própria cabeceira da cama também. Com certeza, e fica lindo, né? É, fica. Gente, a estofaria Venturini também faz cabeceiras de cama, de couro, de tecido, seja em capitonês, seja ela reta. Aquele estofado em couro também, que vem com a costura aparente, que tá super moderno, não é? Bem moderno. E, além disso, você encontra algumas peças à pronta entrega na estofaria Venturini. Vocês fazem também peças que já deixam prontas pra pessoa comprar, não é, Joyce? Também. Bastante. Então, vamos convidar todo mundo pra conhecer a estofaria Venturini na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E também tem estofaria Venturini na praia, no litoral, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. Isso aí. E fica aberto o ano inteiro, né? O ano todo. Então, assim, ó. A Antanela não impede a Joyce de trabalhar e continua tudo anil, né? Continua. Joyce, obrigada por hoje e até semana que vem.